Alô Goiás, alô Brasil, e nós tá com... E mura Brasil! Tanto corria atrás que as pernas cansou Não deu valor no meu amor E teve a capacidade de dizer que esfriou E que eu não era pra você Mas eu não sou o mesmo Ninguém precisa de migalhas de amor Se tem amigo e fizer ouro Ela achou que eu ia sofrer Falou que tava terminando e nós tá com... Bebendo e virando um coca rocheio de mulher E o paredão só estralando e nós tá com... Ela bebendo e chapando Achou que eu ia sofrer Falou que tava terminando e nós tá com... Bebendo e virando um coca rocheio de mulher E o paredão só estralando e nós tá com... Ela achou que eu ia sofrer Falou que tava terminando e nós tá com... Bebendo e virando um coca rocheio de mulher E o paredão só estralando e nós tá com... Bebendo e chapando Achou que eu ia sofrer Falou que tava terminando e nós tá com... Bebendo e virando um coca rocheio de mulher E o paredão só estralando e nós tá com... Bebendo e chapando Achou que eu ia sofrer Falou que tava terminando e nós tá com... Bebendo e virando um coca rocheio de mulher E o paredão só estralando e nós tá com... Bebendo e chapando Achou que eu ia sofrer Falou que tava terminando e nós tá com... Bebendo e virando um coca rocheio de mulher Olha nós como tá... Bebendo e chapando Aô, paixão!